A CIDADE NO BRASIL Saudando os imigrantes Que vieram matar saudades E latrar, facei a serra Para os lados do nascente Para vir à vossa terra Cumprimentar toda a gente Todo o imigrante merece E vejo aqui como eu Mesmo longe Nunca esquece Um lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E na SPA Que lavas NÃO COPO Há o povo E há o treino Da linda Vila A CIDADE NO BRASIL 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 Estes nossos imigrantes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São joias e diamantes do cofre da nossa terra. O imigrante foi viajar para essa terra de além e até saiu a chorar. Quando volta, chora também. Homem imigrante padece no país que o agulho brilho. Mais longe nunca se esquece da terra onde nasceu. Homem imigrante padece no país que o agulho brilho. Lá fora até exalteço. Mas vai mostrar aos seus filhos esta terra que foi seu leço. Lá fora tem mais prejuízo. 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 Este povo que se veja Que andam por muitos lados Mas é aqui que tem a igreja Onde foram batizados Aqui é que vem o batistério Onde foram batizados E a croa do inferio Onde foram tomados E eu digo neste meu canto Neste dia, nesta hora E que o divino Espírito Santo Busque-lhe para a vida foda Eu e loucos E os não poupos A América e em todas as linhas Mas não apanhou E lheu do teu amor Para apanhar lapas fresquinhas Aqui tem lindo dois peixes Quando passam no caminho Também tem saboroso peixe Apanhado e bem fresquinho Sabe qualquer imigrante Que foi pro norte ou pro sul Cá o papo é mais verdejante E o céu é mais azul Aqui tem o bom charinho E pessoas com ovos laços Também tem o teu caminho Também tem o teu caminho Onde deram os primeiros passos Tem paisagens naturais Libertando suas essências Vamos do topo Anosóis Planeados de fortesias Este mundo anda torto Este mundo anda torto Já não se brinca ao arco Também já tem um aeroporto Não precisam ir de barco É linda a nossa terra Está subindo cada de grau Doce cedro verde da serra Ao sargar-se do calhau Eu não canto com escane Eu não canto com escane E canto em muitos lados Na América Na América Numa boa carne Não é melhor que aqui Chichar os assados O chichar e o mar cobre Entre São Jorge e o pico Era a comida do pobre Era a comida do pobre Hoje é a comida do rico Eu não quero em todos Vou fazer a minha quadraman Vou fazer a minha quadraman E agora não quero tapas Vocês querem é bolo da Sertã E uma saquinha de lapas Lá tem copos de cristal Dá-me em normarca ou a linha Mas acho que nunca é igual Como a velha cantequinha Vão à fé, já com carinho Ouvi-lo som do cagado E bebi uma caneca de vinho Uma caneca de barro Lá fora é mais avançado Sei isso perfeitamente Mas é bom ter o passado Sempre vivo no presente A América está primeiro Mas lá estão sempre alerta Podem ter muito dinheiro Mas não dormem de porta aberta Lá tem bolas Para ganhar Trabalhando No seu posto E às vezes servem Para limpar As lágrimas Que caem no estudo Foram lá Para trabalhar E até pediram mais vezes guarida Para ver E melhorar A pior da Sua vida Que caem no estudo E agora O dinheiro O dinheiro Compra prédios Mas não compra a saúde Mas eu quero dizer primeiro Num sentimento profundo É por causa desse dinheiro Que há guerras neste mundo Oh, dinheiro, compra pão E compra água também Mas não compra a salvação Da alma que a gente tem Oh, imigrante não ganho Ele nunca tem preguiça Mas lá fora é tanto trabalho Que nem podem ir à missa Eu se calhar não falei bem Perdoai, oh companheiro O pior é que ninguém Ganha, pode viver sem dinheiro Este agora não me liça Vai estender o seu véu Mas não é preciso Ir à missa Para ter entrada no céu Não é preciso entrar Na igreja até ao fim O que interessa é praticar Sempre o bem neste mundo Este Bruno sempre contém E eu sei que não é eterno Pois eu nunca vejo bem Vai direito para o pé Calma, calma, calma Meu parceiro Para ganhares o troféu São Pedro é que lhe é chaveiro Baixar-te as portas do céu São Pedro São Pedro não é um véu Digo isto com contrariedade Penso que não é um véu Penso que queres ir para o céu Mas vais-lhe é pra eternidades Tu queres-me dar o castigo Para o inferno Para o inferno Para o inferno De me grito Mas só por cantar contigo Tenho o seu grande O que interessa é o seu grande O povo agora Continuar A teu lado Bem contente E no inferno Tu vais parar Agora porque és presidente Vai-te se parar O inferno Só tem guerra Não O juiz O juiz Maltratou-o Eu Mas hoje A nossa terra Já é o castigo Do céu É assim Mas vou-te dizer ainda E canto De aqui para ali Esta terra É muito linda Mas não é Por causa De ti Oh meu Deus Que tal Tu isso São Jorge É um jardim Eu também Nunca Te disse Que era Por causa De mim São Jorge Ela Diabo É bonito É bonito E é sereno E sei que tu és O mais mal criado Que há no norte Pequeno Eu contigo Não me explico Mas voa no porco Na cabine E se queres Ver banho Muico Tens de vim Para mim São Jorge É muito gatito Povo humilde Povo rico E também É muito bonito Quando vejo Lá do pico É verdade Tu fazes Essas cantigas E às vezes Armas a guerra Mas por favor Nunca mais digas Que não é linda A nossa terra Eu sei que Tu queres É guerra Digo-lá Senhoras E senhores E eu sei Que a tua terra É das mais lindas Dos Açores Eu vim aqui Para cantar Ao dono e Seus convidados Eu não venho Para guerrear E o pico Não tem soldados E eu vou-te dizer ainda Com esta gente Com esta gente No meu seio A tua terra É muito linda Mas o bruto É muito feio Isto é muito Exquisito Sei que não Sou engraçado Mas se me achasses Bonito Ele ficava Mais frio Este Bruno É eleito E sempre E sempre Dijo o que quer Ele deve ter Algo do feito Porque nunca Arranjo Mulher É Jorge Jorge És o cantador fraco Sempre a fugir do atalho Estás igual a um macaco A saltar Do gaio em gaio Quando canto Estás a meu lado Sei que não És esquisito Gosto de ti Desangado Ficas muito Mais bonito Vejo aqui Os elementos Esta gente Reunida A ouvir Os instrumentos E a nossa voz Enlouquecida São estes os melhores momentos Que levaram-nos desta vida Vou pedir A estas almas A este povo Que muito brilha Vou pedir Em horas calmas Nesta humilde sestilha Quero uma grande salva de palmas Para a glória Para a glória Para a glória Para da nossa isla Eu ouvi Palmas marchantes Foi uma atitude bonita Meus olhos ficam radiantes Achou que ninguém acredita E as palmas falam é para os imigrantes Que estão cá de visita Também digo nestes instantes Olhando para esta imagem São pessoas radiantes Povo de grande coragem E digo estes imigrantes Tenham uma boa viagem A América tem mais fluido E muita joia que brilha Mais colégios A vossa ilha foi esta Vou abrir o meu alforje Este povo que sempre atesta É um povo que não escorge Uma festa como esta Só no topo em São Jorge Adeus povo e terreno Do topo, o lindo do homem Que Jesus, o Nazareno Fá em vosso coração Eu fico no enorme menino A vossa Diz-te o sol Diz-te o sol Estar aqui Contente fico E até sinto grande emoção Eu vou amanhã para o pico Mas vos levo no coração Mas vos levo no coração Adeus, Manuel e Luís Adeus, Manuel e Luís Eu cá vou para ti feliz Eu cá vou para ti feliz Por vos cantar Mas esta vez Lembrei-se que o nosso país Vem sempre orgulho em você Adeus, senhora e senhores Adeus, senhoras e senhores Adeus, senhoras e senhores De este turrão português Vocês têm vossos valores Novo, humilde e cortês, palmas para o Bruno e os tocadores, e as outras são para vocês. Adeus, hortências e giestas, adeus, roças, carbozeiras, adeus a quem vem às festas. É a cantiga de Radeira, boa noite, sobram estas as rimas do Oliveira. Tudo na vida tem um fim. E uma primeira vez, eu quero ser bom, não ser ruim. E canto na minha vez, pode não ter gostado de mim, mas eu gosto de você. Eu, ah, vou esticar-lhe, pois são coisas importantes, E uma união formar, frente às joias brilhantes, E é como cumprimentar os nossos irmãos imigrantes. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recorde-las. Contacte Vídeo Digital Faria, captação e edição em vídeo, conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria, telemóvel 965-83-2373, Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo. Música Música Música